Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. O segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então bora lá pessoal, a moeda aqui em questão é a Cosmos, Atom. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque diversos analistas acreditam que ela tem um potencial muito forte para esse ano e ela talvez seja a moeda de grande destaque. Isso por conta das atualizações que estão dispostas aí no seu roadmap. A gente não tem certeza se elas vão acontecer, mas se elas acontecerem, muito provavelmente a moeda pode estourar. Pelo menos é o que acreditam vários analistas. E o que eu vou destacar aqui para vocês é o Guy, que é o cara que tem o maior canal do YouTube, se não me engano, referente ao universo de criptomoedas. Tem aí quase 2 milhões de inscritos. E a gente sabe que, na verdade, quando a pessoa tem muita influência, muitas vezes é uma conta estilo Elon Musk. Na verdade, o Elon Musk ele pega e fala, ó, tal moeda pode valorizar. Ah, mas será que vai valorizar mesmo? Ah, quer ver? Ele vai lá e fala a respeito da moeda. Então quando a gente pega também um dos caras que é o mais, praticamente o mais relevante dentro do mercado das criptomoedas, para o nicho das criptomoedas, ele vai ter uma certa relevância. Então é uma empurradinha que ele dá, chamemos assim. Agora, se eu chego aqui e falo de uma moeda especificamente, o canal está com, se não me engano, 40 mil inscritos. Isso daí, e os vídeos aqui tem, como eu faço vários vídeos por dia e não um ou dois por semana, os vídeos, eles, em média, têm pouca visualização. Então eu não tenho uma influência gigantesca. Se eu falar de uma moeda, tanto faz quanto tanto fez. Algumas pessoas vão ficar sabendo a respeito dela, mas não vai ter um impacto gigantesco. Então assim, a gente junta a questão de ter gente falando sobre ela. E o fato desse cara ter falado, muito provavelmente ele vai falar mais vezes no decorrer do ano. Então a gente junta as atualizações, bem-sucedidas, caso realmente aconteçam, mais o quanto essa moeda vai ser falada, porque muitas vezes a gente acaba não observando os fundamentos. Muitas pessoas começam a trabalhar com criptomoedas e vão comprar aquela que está todo mundo falando a respeito, e não aquela que tem fundamentos bons. Nesse caso, a Cosmos, a Atom, é uma moeda que tem fundamentos excepcionais, é muito boa. É claro que eu tenho outras à frente dela, como por exemplo a Avax, em questão de hold, mas ainda assim o projeto é interessante. Abre aspas para um trecho da fala dele, tá? Os anúncios, atualizações e desenvolvimentos da Cosmos levaram a Atom às lágrimas, no bom sentido que ele está falando isso aqui, mas aumentou apenas cerca de 50% desde a última vez que cobri o projeto, isso lá em setembro, tá? E enfim, a grande questão em torno dessa moeda que vai atrair os investidores institucionais, que é a galera que tem a grana, e essa galera entrando vai puxar muita gente que não é institucional, obviamente, é a questão do projeto se relacionar mais e oferecer cada vez mais atualizações e funcionalidades referentes à internet das blockchains, que é o que favorece o desenvolvimento da economia descentralizada e interconectada. Mas vamos ver aí, coloca nos comentários, você é holder dessa moeda? A partir de agora vai ser? Ou você vai vender? Ou então tem uma outra moeda aí que faz o que essa faz e talvez seja melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.